O dia chegou, é hora de votar Cuidado com quem só quer te enganar Promessas mil, eu vou te encantar Comigo o amor não vai se acabar Por isso eu digo, vote em mim A lua vai brilhar até o fim Chuva no fim de semana, jamais Comigo só dias felizes iguais Vote em mim, vote na mina Prefeita, perfeita, doce, divina Eu prometo tudo, pode confiar Comigo o mundo vai melhorar Hum, será? Hum, será? Será? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!